A conversa pública de hoje é sobre relacionamento entre pais e filhos neste momento de abertura para as novas e velhas atividades. Qual postura adotar, como lidar com a insegurança desse momento e os desafios de se reinventar. E hoje no programa nós estamos com a educadora, doutorando em educação e analista de perfil comportamental Aldenira Mota. É um prazer ter você aqui no nosso programa e eu gostaria de saber como que tem sido o relacionamento entre pais e filhos nesses últimos meses devido ao isolamento social por causa da pandemia. É uma honra esse convite e esse é um tema que faz parte da vida de todos nós, quem tem filho, quem tem uma criança em casa, um adolescente ou um jovem. Nesse período de pandemia eu vejo que foi um momento de reinvenção. Nós passamos praticamente há quatro meses dentro de casa, não esperávamos por isso, então foi preciso muita resiliência, foi preciso muita mudança, foi preciso trabalhar muito essa questão do emocional mesmo com as crianças e com os adultos, né? Porque cada um é de uma forma, é diferente, mas as crianças precisavam ser acolhidas, precisaram dizer o que estavam se sentindo, os adolescentes também poder dizer o que estavam se sentindo. O que eu vejo, Carla, é que muitas vezes isso... Eu ficava pensando aqui em casa, quando a família não tem isso. Quando pais e mães estavam tão envolvidos com aquela vida dita normal de sair cedo de casa, muitas vezes por necessidade mesmo para colocar a comida dentro de casa, para pagar as contas, escola e tudo mais, e só voltava no final do dia, muitas vezes os filhos já dormindo, eu encontrava só o filho no final de semana, né? Ou a esposa. E quando teve isolamento social, você teve que conviver 24 horas por dia por muitos meses, né? Isso pode ter causado alguns desentendimentos em relação à família, aos casais, mas também foi uma grande oportunidade para reestabelecer conexão. Eu vejo que se você mudar o foco e tiver aproveitado isso de uma forma para reestabelecer laços, isso é um momento muito importante para isso, né? Você precisou ter criatividade, você precisou ter empatia, ouvir o outro, entender, e até ver o crescimento do seu filho nesse momento. E como que foi para você esse momento? Também. Foi muito extenso, né? Nós não esperávamos passar quatro meses dentro de casa, aqui na minha casa não. A gente achou que nós iríamos... Nós fizemos isolamento social mesmo, nós entendemos e começamos a trabalhar isso com as nossas filhas, da importância de ficarmos em casa pela necessidade de cuidar do outro, cuidar de você e do outro. E explicamos, muitas vezes nós entendemos as jovens e crianças como seres que não entendem, que não pensam, mas aqui em casa a gente tem o hábito de muito diálogo. Então, fomos para a mesa, conversamos, explicamos o que era e decidimos ficar. Achávamos que ia ficar um mês. Então, o primeiro momento foi muito interessante, porque a gente começou a montar quebra-cabeça, de mil peças que a gente nunca tinha parado para montar, brincamos de amarelinha, colocamos aqui no chão, fizemos com fita. Então, muita criatividade, né? Atividade física, eu entendia que isso era importante. Então, nós fazíamos, de alguma forma, com aplicativo, isso foi, fomos trabalhando, só que com o tempo, isso foi ficando, tinha dia que a família precisava de um momento individual. Nós tínhamos o privilégio de ter isso, eu sei que tem famílias que não têm, mas então tinha momento que a minha adolescente queria ficar no quarto, a minha menor também, meu marido também, e nós já aprendemos a nos respeitar nessas situações. E vimos que precisávamos continuar nos reinventando. Então, aqui nós aprendemos a cozinhar. Uma coisa muito importante que nós fizemos aqui, que eu acho que foi válido, foi pedir ajuda das nossas filhas na organização da casa, porque a pessoa que nos ajuda, nós também liberamos como cuidado para ela. Ela ficou com todos os seus direitos, mas na casa dela. Então, aprendemos a cozinhar, meu marido aprendeu a cozinhar, minhas filhas aprenderam também a cozinhar, lavar a luça, lavar banheiro, cuidar do seu quarto. Então, por quê? Porque isso faz com que elas também se sintam importantes e que elas estejam contribuindo. A adolescente já estava numa fase de começar a andar sozinha, andar de metrô, vir da escola de metrô. Os amigos são muito importantes nessa fase e ela ficou isolada desses amigos, né? A escola, que é um espaço onde está a aprendizagem, mas ali ela está se formando, está se constituindo. A menor também sentiu muita falta dos amigos. Então, a gente começou a mostrar como elas são importantes para a gente, para ajudar e elas começaram a aprender coisas. A aprendizagem, ela é muito boa em todos os momentos, né? E fomos também validando muito. Nossa, como você está lavando louça bem, como você organiza, como você organizou bem o seu armário, né? Você lava o banheiro melhor do que eu. Então, a gente foi validando para a gente poder conviver melhor. Alguns momentos também tinha aquela bagunça e aí a gente precisava conversar, né? Sem ficar no perfeccionismo, porque a gente precisava olhar para a emoção das nossas filhas, né? E para nossas emoções também. E nessa questão da emoção também, como que foi lidar com os momentos que as meninas, as suas filhas, estavam estressadas? Foi com muito diálogo? Tentar entender o que elas estavam passando? Como que foi isso? Isso é uma frase muito usada aqui, Carla, foi Eu te entendo, eu acolho o seu sentimento e vai passar. Estamos juntos. Isso a gente falou muito aqui em casa. Por que isso? Porque era preciso a gente exercitar a escuta ativa, né? Era preciso dizer. Nós tivemos um momento aqui, nessa pandemia, que a nossa filha mais velha teve uma catarse, foi importante. Ela falou coisas que foram muito duras, às vezes, com a gente, a paz, né? Mas a gente entendeu. Ela estava precisando. E o que ela estava querendo dizer? Então, a gente acolheu, a gente ouviu. Nesse momento, não precisou dizer nada. Foi só momento de escuta mesmo. Depois, eu fiz uma carta, conversando, dizendo que tinha entendido, que entendia a forma, né? Porque talvez ela não sabia usar, naquele momento, bem as palavras, mas que a gente estava entendendo, que a gente estava acolhendo e que a gente estava junto, enquanto família. Que estava difícil para todo mundo e que a gente ia poder um ajudar o outro. Ainda bem, né? Graças a Deus, nós temos uma família e podemos contar o outro. Que aquele era o momento da gente poder também olhar para nossas imperfeições, porque nós também, todos nós, não somos perfeitos, né? Mas que a gente se amava. Então, assim, foi escuta. Nesse momento, não adianta você rebater, não adianta você criticar, vai piorar a situação. Por quê? Eu entendi que nossos filhos precisavam de ter um espaço dentro de casa, de poder falar o que pensavam, o que sentiam, independente de nenhum julgamento, porque se ele não falasse para a gente, ele iria para as redes sociais, ele iria para outros canais, iam poder falar lá, porque lá ele pode falar o que ele quiser. Lá ele se comunica, ele tem uma tribo, né? Isso acontece muito. E o silêncio ia permanecer em casa. Então, aquela paz, aparentemente, pode ser pior, né? O bom é quando a gente começa a falar. E nós podemos também falar no momento que eu também estava mais estressada, estava mais cansada, eu também pude falar, também pude falar aquele dia, eu falei assim, olha, eu estou achando que está muito certo isso só para mim, preciso da ajuda de vocês, acho que eu estou fazendo mais, eu tenho um doutorado para fazer, a gente conversa muito aqui em casa. Então, o diálogo é fundamental, somos gente, e foi ótimo para os nossos filhos entenderem que somos limitados, temos limitações, somos gente, temos medos, temos angústia, mas a gente tem que ter persistência, perseverança, resiliência, e com calma e amor, a gente vence tudo. Como pais e filhos podem se reinventar, tanto na parte relacional, como em lidar com todos os problemas que podem surgir? Um hábito que a gente continuou desenvolvendo dentro de casa mesmo, foi o hábito da atividade física, do diálogo, de olhar para o lado bom da situação, não que isso foi bom a situação, mas o que a gente tem que não são coisas materiais e que fazem a diferença na nossa vida. E entender que o mais importante são as pessoas com quem a gente convive, o que a gente precisa para ser feliz, estar aqui dentro de casa, ou então em outra casa, mas através da comunicação, a gente pôde, a internet, a gente pôde usar isso. Então, em relação agora à retomada, eu vejo que é uma preocupação para todas as famílias. Recebemos já da escola um comunicado, perguntando, uma pesquisa, se volta agora em agosto, se voltaria em setembro, é muito complexo. Uma filha, por exemplo, quer voltar logo, porque já está com muita saudade, a outra já maior, já tem uma consciência maior, está entendendo o processo, acha melhor esperar. A gente conversou junto, a gente deu uma resposta para um segundo momento, para esperar essa reabertura, ver o que vai acontecer. Mas algo que foi muito importante que a gente está fazendo nesse pré, não estamos indo para a rua, achando que está tudo normal, a gente está tendo cautela nisso, mas nós achamos importante, já estar mais de quatro meses dentro de casa, nós conseguimos um lugar mais próximo do mato, distante do centro urbano, e a gente ali começou a estar fora, fazer uma caminhada ao ar livre, mas com todos os cuidados. O uso da máscara, o álcool gel, por quê? Porque como elas ficaram muito tempo dentro de casa, eu era a pessoa que mais saía para fazer as contas, eu sou a pessoa que está fora do grupo de risco, então eu saía, chegava, elas viam como eu limpava tudo, esterilizava tudo, e como é que usa a máscara, como é que tira a roupa, como é que coloca, mas nesse espaço que a gente saiu, a gente conseguiu entender como é que é, quando você tirar a máscara, aonde você vai colocar a máscara? Então, essas coisas precisam ser ensinadas, porque não é da realidade anterior, como a escola que elas deixaram, não será mais a mesma, a escola será outra escola, outra forma, então, esses cuidados precisam ser ensinados, como é que coloca a máscara, a quantidade que você usa álcool gel, o teu álcool gel dentro do seu bolso, ou na bolsa, na sua bolsa, onde você vai colocar a bolsa que você está usando, o sapato, você põe a mão no sapato, depois põe no cabelo, e isso é preciso ser ensinado, então nós fizemos, nós estamos nesse processo de transição, esperando o que vai acontecer, com muita cautela ainda, mas ensinando isso para as nossas meninas, porque a ideia é que elas têm o seguinte, sair da escola, eu abraçava, beijava, tinha todo mundo, a gente conversava, ia para a hora do recreio, é isso, era aquela coisa, agora não, agora como é que é, vou entrar dentro da sala de aula, vou pôr álcool gel, onde eu vou sentar, como é que eu coloco meu alimento, a máscara, eu tiro para comer, coloco aonde, então isso precisa ser ensinado, eu vejo que esse é uma das, preocupações dos pais, e tem muitas outras coisas, a gente vai precisar aprender, reaprender, né, a fazer. Como pais, o que vocês estão aprendendo, e como podem ajudar outros pais, com toda essa situação? Eu, o que eu entendi, o que nós aprendemos, é isso que eu te falei, a nossa, ter uma família, verdadeira, vou usar essa palavra verdadeira, porque assim, nós temos muito a família, Dori, de margarina, aquelas propagandas, a família perfeita, aquela foto perfeita, né, para fotografia, sempre todo mundo, mas não, a gente precisa entender, essa família verdadeira, o seguinte, somos diferentes, precisamos aprender, outro, outro, vai ter momentos, que a gente vai ter o estresse, mas a gente precisa voltar, esse equilíbrio, saber como falar, acolher a fala do outro, então, eu vejo que isso é fundamental, para acontecer isso, é importante você desenvolver o seu autoconhecimento, é importante você olhar para dentro de você, também como pais, e se fortalecer, porque muitas vezes, você está sempre no processo, de trabalhar para dar, trabalhar para fazer algo pelos filhos, mas você nunca esteve naquele processo, de olhar para você, e falar assim, do que eu preciso, quem eu sou, né, quais são as minhas necessidades, e você mostrar isso, sem medo de mostrar a sua vulnerabilidade, dentro da sua família, então, eu vejo que isso é muito importante, e é isso, o diálogo, o acolhimento, discutir coisas na mesa, ter esse momento de estar junto, de estar pensando, ter planos, ter projetos, sim, para o futuro, esse é papel nosso também, hoje mesmo, eu até gravei um stories, falando sobre isso, você já ativou a sua blindagem emocional, como você ativa? Exercite sua fé, cuide dos seus pensamentos, pense coisas boas, positivas, que vão acontecer ainda na sua vida, que você pode viver isso, cuide da sua comunicação, o que você fala, é fundamental para você gerar essa realidade, então fale, profetice coisas boas, e agradeça, agradeça tudo que você tem, quem você é, e as coisas vão, está acontecendo, vai melhorar, é sempre isso, estamos juntos, vai melhorar, vai passar, o que a gente pode aprender diante desse vale, esse vale que a gente teve que se recolher, o que a gente pode aprender, qual a importância dos amigos, será que a amizade você cativa, só estando junto, encontrando todo dia, ou a amizade você cativa, passando uma mensagem, fazendo uma comitinha, levando na porta do seu amigo, como a gente fez aqui algumas vezes, fazendo um bilhete, gravando um vídeo, mandando para os avós, fazendo uma chamada de vídeo da família toda, cantando parabéns online, então esses são os valores, os princípios que eu acredito que a pandemia pode trazer de volta, eu vejo que isso é muito importante. E aqueles pais que ainda não entenderam a importância do diálogo, ou ainda não tem paciência com os filhos, e preferem não conversar com as crianças, como eles podem se relacionar melhor com os filhos? Se os pais estão tendo essa dificuldade, esses pais têm uma história, e essa história precisa ser acolhida também. E a primeira pessoa, quando já é adulta, que precisa acolher a sua própria história, é você mesma. Então, é buscar o autoconhecimento. Eu acho que ele não faz isso por mal, eu acho que isso gera angústia, isso gera sofrimento, para todo mundo que está envolvido nessa situação. Então, o que eu sugiro é que esse pai adulto se acolha. Vá buscar o seu autoconhecimento, vai fazer a sua análise de perfil comportamental, vai buscar uma terapia, vai buscar alguma coisa que possa identificar aonde que está essa questão, que faz com que ele não tenha essa abertura de relacionamento, ou não queira lidar com as suas emoções, é a emoção do outro. Alguma fratura emocional teve nesse processo. E é um direito, é um merecimento que ele tem de se acolher. Eu falo muito de autoaceitação, da pessoa se acolher, de aceitar a sua própria história. A partir desse momento, ele vai poder ajudar o seu filho, ajudar as pessoas que estão à volta. Então, essa é a primeira situação. Outra situação que você falou, por exemplo, nós passamos 24 horas por dia juntos, mas eu posso fazer uma pergunta aqui para alguns pais. Será que verdadeiramente ele conseguiu estar junto e conseguiu se colocar no lugar do seu filho? Uma das grandes situações que oprimiam muitas vezes os pais era o tempo que ele passava com os filhos, porque tinha que ficar fora. Muitas vezes ele teve essa oportunidade agora, e ele continuou não passando. Então, o tempo não é a quantidade, mas a qualidade que você está com essa criança, com esse adolescente, com esse filho. É você olhar no olho, é você ouvir, é você dar gargalhada, é você poder ver uma série, é mostrar que você chora vendo essa série, discutir esse assunto, falar de alguma coisa na sua vida. Então, é se abrir. É importante a gente poder ter essa empatia, é importante a gente entender, aceitar a nossa vulnerabilidade. Eu acho que isso é um grande ganho que a pandemia nos dá, de poder nessa convivência, mas eu entendo, e não estou aqui para julgar quem não conseguiu. E a minha sugestão é a seguinte, vá se conhecer, vá se fortalecer, porque se você for um adulto, um pai, um educador, que você está forte emocionalmente, você vai conseguir acolher uma criança, um adolescente, e fazê-lo um ser também forte emocionalmente, e com empatia, com cuidado com o outro, com cuidado com si próprio. Esse é o meu entendimento em relação a isso. E eu falo isso muito porque eu vivi todo esse processo, de autoaceitação, de aceitar a minha história, de acolher minhas dores, de trabalhar as minhas dores, e poder melhorar o meu relacionamento com a minha filha, que foi a minha primeira filha, que hoje é adolescente, e já estava um momento relacionado, começando a ficar desgastada, e hoje não. Hoje eu faço a unha dela, a gente brinca, a gente pode ter as discussões, mas eu escuto, e ali a gente vai trabalhando, porque relacionamento é ralação, é trabalho, é processo, não vem pronto. Não adianta você falar assim, ó, ficou ótimo. Não, você tem que dar e receber. É uma troca, e é nisso, no amor, na cumplicidade, é lindo, porque é isso, é construção, é trabalho manual, sabe, assim, aquela coisa de fazer a arte, de olhar a pincelada que você deu, de misturar as cores, de ver o bordado que vai sair, e assim, isso é relacionamento, não é mecânico, não tem como ser mecânico, é vivo, né? Muito obrigada, Aldenira, pela entrevista, pelas excelentes informações, do quanto que os pais precisam aproveitar esse tempo realmente para conhecer os filhos e se conhecer, e eu gostaria de pedir para você deixar a sua palavra final, e também deixar os seus contatos para caso algum pai, mãe, queiram saber mais como lidar com esse momento, e principalmente lidar com os filhos. O meu contato é arroba aldeniramota no Instagram, vocês podem me procurar lá, lá tem vários conteúdos que eu falo sobre educação, sobre essa geração milênios, eu produzi um curso nessa pandemia para ajudar pais, dando dicas de como você desenvolveu um relacionamento emocional, uma inteligência emocional no relacionamento com seus filhos, na minha bio tem lá o link, é um curso rápido, prático, mas com muitas dicas boas para diferentes idades, você pode, você já filha, qualquer idade você pode fazer esse curso, a minha dica que eu poderia fechar aqui com os pais é dizer o seguinte, nós pais e educadores, nós temos um poder muito grande na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, vamos usar esse poder de forma intencional, de uma maneira que a gente possa formar cidadãos fortes emocionalmente, porque esse novo milênio exigirá isso deles, não é só o cognitivo, nós precisamos trabalhar o emocional dos nossos filhos e os nossos, nós merecemos viver esse relacionamento vivo e que possa gerar bons frutos para a gente e para eles. Muito obrigada, Denira, pela presença, agradeço a todos que assistiram o programa, estamos encerrando o Conversa Pública de hoje e voltamos em breve. Até mais. Até mais, obrigada. Eu que agradeço. e ainda mais. E aí Obrigado.